Ventana é janela e puerta é porta Maestra é professora e pisas chão Ei, ei, ei! Não podes ir cantar para outro lado Eu estou a ver se consigo dormir Não me molestes, não me aborreças Eu tenho de praticar, praticar, praticar Ventana é janela e puerta é porta Por que é que ela tem uma panareta? E eu não! Isso não é justo, pois não? Muchas gracias Guida, se precisares de mim eu estou lá atrás a arranjar o portão Espera, avózinho, antes de ires dar uma olhada a isto É um belo trabalho, Guida É o meu trabalho de casa Uma capa para um livro da Heidi Isto é a cabrinha e os alpes DJ, para com isso Não estragas os meus tos de novo É, mas o que é que temos aqui? Isto é a mão DJ especial É o meu novo projeto de ciências para a escola Espera aí, capitão Tu não estavas a ver o meu projeto Oh, espera aí, Guida Vou só dar uma vista de olhos ao projeto do DJ primeiro Esta agora Que grande invento O que é que os gnomos estão a tramar? Mãe, pai, vamos tentar fazer o meu trabalho de casa Claro que o trabalho é importante É muito importante E eu nem sequer tenho uma borracha Uh, deixa a... Uh, ten um Uh, tchau Uh, tchau Ah, tchau Um, tchau O que é isso? O que é isso? Pandeireta... Orlando! Oh, Budita Flamingo! Tu és matando-te de susto! Orlando, tu não viste a minha pandeireta? Não, pelo menos nos últimos segundos posso dizer que não a vi! Não, não! És uma loucura! É uma loucura! Ainda agora a tinha! Foi por pouco! Um super duplo de limão e morango! Hum, parece tão saboroso que até me apetece comer um! Obrigado, Nina Hilda! Oh, meu Deus! Essa coisa aqui tens, é uma mão? Oh, é a mão DJ especial! É o meu trabalho de ciências! Oh, a mão DJ especial! Hum... É perfeita para impedir os pingos de gelado de sujarem as tuas mãos, não é? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah! Menina Hilda, eu... Eu peço desculpa, acho que ainda tenho umas coisinhas... Para resolver. Umas coisinhas, é favor! Hmm, o clima está um pouco gelado! Obrigada, menina Hilda! Obrigada, menina Hilda! Obrigada, menina Hilda! O prazer foi meu! Tenho de ir... Olha ao gelado! Olha ao gelado! Toda a gente gosta de gelados! Nichols! Ah! 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 Cuidado com vos nomos! Ups! Ah! Tu estás a dar cabo do meu trabalho, não estás? Não! Foi só a mão que escorregou! Claro que foi! A tua sorte é que eu tenho uma borracha que apaga tinta! Foi um acidente, Guida! Eu não fiz de propósito! Onde é que está a minha borracha? O que é que lhe fizeste? O que é que lhe fizeste? Oh! 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 Pandeireta? Eu desconheço essa palavra Bem, e é essa coisa redonda que encontraste? Isto é um objeto voador não identificado Oh, não, não! É uma pandeireta e é a minha! Terráquia, tu estás enganada! Este disco pertence-me a mim! Não te metas comigo! Não gostes comigo! A pandeireta é a minha e eu quero-a de volta! Pousa neste turno! Quem acha, come! Quem perde, passa fome! Bom amor, fiz um cãozinho para dar a pandeireta bonita, Flamingo Eu sei que se tu falares com ele, ele vai te aos duvidos Mas, chérie, eu acho que o cão devia ficar com a pandeireta Mas, é-te bonita, ui? Menom, apetite! Era da bonita Flamingo até o Policarpo a encontrar Agora é dele! Mas, como pode-se dizer isso? Seu, 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 seu porco! Oh, a quem é que estás a chamar porco? Sua porca! Ah, seu porco! Porca! 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 Porco! Ei! Chegou o Tony Lagosti E se lembra-me uma anedota porca? O que é que acontece quando os porgos começam a discutir e um pisa o outro? Ah! Pata negra! Obrigado, obrigado! Desculpa! 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 Já! Vai o filho do braço! Vai o filho do braço! Marca isso! Sua porca! Seu porco! Sua porca! O que é que é porca? O que é que tu disse? O que é que tu disse? Vocês homens Não há meio de se entenderem E zangam-se E ralham Que bem que eles vão Ninguém admite Não tem razão Isto pra mim é que é bom De um pequeno nada Que problema se faz? Tu és teimosa! Oh criado! Ah, deixa-me em paz! As vozes exaltadas Que sobem de tom Ah, assim é que é bom! Mas o que é que tu queres? Não te entendo Tu cala-te e estamos entendidos Tu não ajudas nada Ajudo pois! Isto é música Para os meus ouvidos Que se passa convosco Eu tenho imensa graça Ora! Deixa lá que isso passa É melhor estar bem sem Do que estar pior com Isso é comigo? Assim é que é bom Haha! Para mim Assim é que é bom Tens o dom de me nervar Para vai passear Ei, cuidado! Não venha chatear Essa clã é uma faca fiada Não olhem para mim Que eu não disse nada Só diz fosse melhor E os todos há uma boa É! Que gente mais rabugenta! Mas! É! Assim que! Eu gosto! Ah! 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 Porrata! Ah! 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 Nicoche! Nicoche! Guida, tu queres parar de discutir e contas-me uma história com o Nod e a dona Balbina? Conto Mas eu acho que o mico-macaco também devia entrar Eu gosto muito do mico E o Pimpinela, tem piada Está bem Então, como é que há de começar? Ah! O Nod estava a preparar-se para mais um dia de trabalho no país dos brinquedos Por isso tomou um grande pequeno almoço para ficar cheio de força Eu gostava de comer esta última torrada Mas se eu comer, vou ficar com tanta força que até posso arrancar o volante ao meu carro Sabe-se lá onde é que iríamos parar Parece um mico-macaco Vou precisar de muita força para o aturar Entra! Não precisas de bater com tanta força Olá, amigo mico-macaco O que é que te traz por cá? Bom dia, Nod Preciso da tua ajuda E tu podes ajudar-me a mim se tirares a tua cauda da mesa Diz-me que ponha a tampa outra vez no bolo Desculpa, Nod Eu ponho a cauda no bolso Ontem fui visitar a minha avó e o problema é que Ela deu-me uns tojos com lápis Que mal é que isso tem? Não me deu nenhuma borracha e eu queria tanto ter uma Mico, é a tua cauda outra vez Espera! Essa torrada é minha Calda? Devolve-a ao Nod Acho que já não me apetece a torrada depois de ver a tua cauda a brincar com ela E foi a minha cauda que me arranjou a borracha Estava com a minha avó e a cauda escondeu-a no meu bolso Mas, Nod É uma borracha mágica Mágica como? Pode apagar tudo Podia fazer um buraco no teu tapete Até podia apagar o teu bolo de chá Então não a tragas para cá Eu gosto muito do meu bolo Devias devolvê-lo à tua avó Eu sei Mas eu não posso Eu vendi os tojos de lápis ao Simão Pino Eu dou-te tudo o que tu quiseres Se me ajudares a reaver a borracha Tudo menos o meu chapéu Essa borracha parece perigosa Temos de encontrar o Simão Pino Sim, eu sei Mas hoje os pinos vão todos para a praia Temos de encontrá-los antes do comboio sair da estação Então é melhor sairmos já Põe a minha compota na mesa, por favor Ali estão eles Sai da frente, cauda Não consigo ver para onde vou Ainda bem que só bati nos pinos A família Pino adora ser deitada ao chão Obrigado, Nod Foi muito divertido Olá, Simão Olá, amigo Como está a tua cauda? Simão, eu preciso dos tojos de lápis Eu devolvo-te o dinheiro que pagaste por ele Então está bem Hoje eu não vou ter tempo para desenhar Tu já usaste a borracha? Não, eu tenho muitas borrachas Dei-a ao rato de corda Oh, não Onde é que podemos encontrar o rato de corda? Hoje é dia de mercado Aposto que ele está lá Rato de corda Rato de corda Às vezes aquela cauda dá jeito Rato de corda Tens a borracha que o Simão Pino te deu? Talvez sim, talvez não O Mico precisa muito reavê-la Importas-te dar-lhe, por favor? Talvez sim ou talvez não Não estás a estar nada Se me deixares dar uma volta no teu carro Talvez eu lhe dê Oh, está bem Entra lá para trás Ei, o que é que se passa aqui? Ah, vai Aquele nodi Já ficou todo empurrado Pronto, já deste a tua volta Por favor, dá-nos a borracha Não, não dou Porquê? Já não a tenho Estava sempre aqueindo os buracos nos meus voltos Deve ter sido a borracha que os fez Ah, não sejas tolo Só sei que aquela borracha fosse mágica O Pimpinela apanhou-a do chão e fugiu com ela Agora temos de encontrá-lo Anda daí, Mico Deve estar com a ursinha Becas Oh, Mico Macaco Tens uma cauda muito desengonçada A borracha do Mico desapareceu como a tua É, mas aposto que a borracha dele vai aparecer antes da minha O que é que tu lhe fizeste, Guida? Fiz o quê? Tu sabes o quê? A mão DJ especial escondeste-te porque tens inveja Inveja daquilo? Nem penses Aquilo? Tu chamas a minha mão especial? Aquilo? Aquilo é dez vezes melhor do que o teu projeto de arte? Ah, isso é que não é a DJ Ao menos o meu projeto não dá cabo de tudo Ele diz uma coisa Cada um não diz outra Xabada, xabada Que se passa Isso que é meu Está alguém por cá? Oh, nem uma alma penada Sinceramente Não sei como é que o meu irmão faz o único centavo nesta beira funda Iuuh, não é? Velho lobo do mar, onde é que estás? Guida acha que o DJ escondeu a borracha dela E agora estão os dois zangados Deviam fazer-nos paz e ser amigos outra vez Ágata, fura-vidas, tu tens uma missão Precisas de encontrar a borracha e acabar com aquela zanga Aceitas a missão? Aceito Não gosto que as pessoas zanguem? Hum, sim Policarpo, meu amigo Ele tem razão Vamos fazer as pazes Oh, eu também gostava Afetráquia Por favor, fica com o disco voador Tu pareces ter uma estranha atração por ele Oh, gracias Los verdadeiros amigos Los son para sempre Si, é como tu dizes Os verdadeiros amigos Ficam para sempre Oh, eso es Ah, o livro mágico Oh, o livro mágico Oh, o livro mágico Oh, não, o livro mágico dos nomes, não Eu estou furibunda com o DJ Ele pensa que fui eu que lhe escondi a mão dele E eu nem sequer mexi naquela porcaria Eu acho que o Nody vai descobrir o Pimpinela O Pimpinela Bernabé E a borracha Ah, pois, é verdade O Nody estava a ajudar o Mico a reaver a borracha E depois a Dona Palpina disse que o Bernabé e o Pimpinela Estavam em casa dela Por isso eles foram correr para lá Olá, Doroteia Tu viste a Ursinha Becas e o Pimpinela? Estiveram aqui, mas já se foram embora Oh, oh Sabes por onde é que eles foram? Foram à gelateria, acho eu, comer um gelado Obrigado Temos de nos despachar Oh Obrigada, Cauda Espero que o Bernabé e o Pimpinela se portem bem sozinhos em casa Oh, certeza que sim Olá, Becas Onde está o Pimpinela? Está em casa de Dona Palpina Oh, não O Bernabé ficou com ele enquanto nós viemos às compras Estavam a divertir-se imenso A brincar com uma borracha É a borracha do Mico Andamos à procura dela Então é melhor irem até a minha casa Obrigado, Dona Balbina Oh Obrigado É muito amável, mas agora não tenho tempo para comer gelados Espero que o Pimpinela ainda cá esteja Ouve, ainda cá está Au Esta porta não se abre O que é que se passa lá dentro? Vamos se espreitar pela janela Oh, não O Pimpinela deve ter deitado a cadeira ao chão Está a bloquear a porta de entrada Oh, olha O Bernabé está a brincar com a borracha mágica Bernabé, para de brincar com essa borracha Oh, não para nada Eu gosto dela É minha O Pimpinela deu-me Mas ele não sabia que era mágica Oh Mágica Para, Bernabé Pimpinela Vê se consegues tirar na borracha Sai daqui, Pimpinela Se não também te apago Olha, Mito O Bernabé está a apagar a cadeira que estava a bloquear a porta Vamos, agora já podemos entrar Essa borracha é minha, dama, Bernabé Não, não dou A minha cauda Não te preocupes Ela volta a crescer Tu não podes tirar-me a minha borracha mágica Não podes Ai Finalmente Ora, deixa cá ver O que é que eu hei de apagar primeiro O teu nariz ou a tua boca Não, não, não Não, não Não te aproximes Ai Obrigado, Nody Estou tão contente por termos encontrado a borracha Descansa um bocado, Mico Enquanto eu limpo isto O que é que a Dona Balbina vai dizer Quando vir estes buracos na casa dela? Ah, já sei Vou pedir à minha avó que me ensine um contrafeitiço Para eu pôr tudo como estava Tens de ser muito, muito rápido, Mico Está bem Não deixes que a tua cauda te atrase pelo caminho Eu não deixo Ainda não reparaste? A minha cauda tem andado a portar-se muito bem ultimamente Ainda bem que eu comi um pedaço daquela última torrada ao pequeno almoço Deu-me força suficiente para aguentar esta confusão toda Au! 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 Não é a minha borracha Bem, ao menos eu estou a tentar ajudar-te Mas tu nem quiseste ajudar-me a encontrar a mão Foi aquela tua porcaria que estragou o meu projeto É por isso que tu a deitaste fora? Eu não deitei nada fora Deitaste! Não deitei! Deitaste! Não deitei! Deitaste! Mãe, pai, vocês deitaram algum feitiço na borracha? Essa borracha é da Guida! Ah! 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 Já chega, dê-me essa borracha! Abacatei! Abacatei, eu vou com o chapatei! Eu vou com o chapatei! Tchau, tchau tchau tchau! Tchau, tchau tchau tchau! Espero que daqui a pouco vocês os dois já tenham voltado ao normal O Tomás está do meu lado, não é verdade, Tomás? Ah, isso é que não está, ele está do meu lado, não é, Tomás? Tomás! Eu tenho de ir à procura dele Eu também vou Oh, chéri, não vamos discutir mais Oh, tu és tão querido, como é que eu pude zangar-me contigo? Dá-me a honra desta dança, mademoiselle Oui, oui Avô, porquê que as pessoas zangam umas com as outras? Bem, elas não deviam zangar-se, mas às vezes zangam-se Porquê? Oh, essa é uma pergunta difícil Eu acho que as pessoas preferem zangar-se porque elas pensam que é mais fácil do que falar umas com as outras Porquê? A Guida e o DJ zangaram-se Bem, porquê que não lhes dizes para parar? Porquê que não pedes para ensarem a bandeira branca e falarem sobre o problema? E ficavam amigos outra vez? Bem, nunca saberemos se não tentares Mas acredita que é melhor do que estares aqui ancorada à espera que a tempestade acabe Tomás, estávamos preocupados Andámos à tua procura Eu quero que vocês acabem com a zang Está bem Nós acabamos Agora peço um desculpe Peço desculpa, Tomás É, nós não queríamos que tu ficasses esborrecido connosco Não, peçam desculpa um ao outro Oh, claro Eu peço desculpa, eu não devia ter me zangado Peço desculpa, eu também não me portei nada bem Quintos? Quintos Oh, pobre de mim Eu falhei Falhei na minha missão de libertar esta loja do mal-estar Caiu sobre as cabeças destas crianças Ah E não encontrei a borracha para elas fazerem as pazes Ah Um rato? Com uma borracha? Não é? Crianças, a tia Ágata veio salvar-vos Vejam o que eu encontrei Oh, procurei em cima e em baixo, dentro e fora Aqui e ali, de cabeça para baixo É de baixo, é daquita Onde é que ela foi? Obrigado, senhora Furavidas Oh, não tens de nada que me agradecer Não me importo nada de passar um dia inteiro a tentar pôr um sorriso feliz na cara de uma criança Isso é muito bonito da tua parte Oh, vou ver se consigo apagar o risco que eu fiz ao bocado Eu descobri a borracha sozinha, sabiam? Obrigado, tia Ágata Fez a maior Obrigada, querido DJ, vem aqui, vê só o que eu encontrei A mão DJ especial Obrigado, Guida E eu apaguei o risco do teu desenho Obrigada, DJ Oh, mas que desenho tão bonito Oh, a funha também cá estava Vou pô-la aqui em cima Está a cheirar muito mal Bem, tudo está bem quando acaba bem Graças a ti E a ti, meu menino Está a cheirar tão mal Oh, Orlando, tu tens calma Lata Não adianta Muito bom dia à loja do Naud E regressa no próximo sábado E dentro de instantes